E daqui a pouquinho tem estreia na grade de programação da Rede Ita, o reality show mais saboroso de culinária local está de volta. A nova temporada do Batalha de Vizinhos vem aí. Bruna Moraes traz detalhes. Pois é, coração a mil, todo mundo já na expectativa, porque logo mais tem estreia da quarta temporada do Batalha de Vizinhos. E as novidades? Quem conta pra gente? Claro, é o gestor da Rede Compre Mais, Assis Lemos. Assis, sei que você já está na expectativa, mais uma temporada chegando na tela da Rede Ita e com muito sucesso. Já, vibração total, né? Quarta edição, está pegando fogo. Para você ter noção, Bruna, do envolvimento dessa temporada, nós tivemos aí um acesso de mais de 1 milhão e 200 visualizações no Instagram da Compre Mais no período das votações. Hoje, quer dizer, na verdade a gente já começou ontem, porque a gente abriu aí as votações, o pessoal já está votando no seu chefe preferido. Porque hoje, às sete e meia, quando o programa começar, quando o reality começar, quando o batalha começar, ele já entra no programa ali com um voto, que é o pessoal da internet. E aí são muitas novidades para essa temporada, entre elas a bancada de jurados, né? É que tem um quesinho a mais, além do pessoal da Unifacisa, professora Maíra representando o Laboratório de Nutrição. Temos aquele chefe convidado, mas tem um toquezinho a mais. Tem, a chefe Rebeca Radassa, né, veio dar aí um app. Esse ano tem uma coisa bacana, que é justamente a participação do primeiro e o segundo lugar das edições anteriores. Estão como convidados. A gente já, se não me engano, esse episódio é com o Anderson Leira, não é isso? Anderson Leira está participando da bancada. Ele está vendo, para você ver como é, batalha de vizinho é um ciclo, né? Quem participou, pensou, disse, pronto, minha vida acabou agora com a questão do batalha de vizinho, não vou ter mais participação. Vai sim, está agora como jurado, né? E já estamos organizando aí um batalha de vizinho master, que quando terminar essa edição, nós teremos oito finalistas. Ou seja, primeiro e segundo lado, porque são quatro edições. A gente está pensando aí já em fazer um programa ali juntando toda essa galera que já passaram nas quatro edições. É um spoiler. Premiação maravilhosa, que ganham os competidores, ganha também quem está assistindo. Eu não conheço um reality que premia, além de quem está lá participando, os chefes, que é muito interessante, participe. Você pode assistir, porque eu garanto que você vai aprender. Tem drama, tem ação, tem suspense, mas é o único reality que eu conheço, de todos, que premia quem assiste. O chefe está lá participando, concorrendo a 20 mil reais no primeiro lugar, 10 mil reais a dupla do segundo lugar. E você que assiste a cada episódio, tem uma palavra-chave no QR Code, escaneia, pega o número da sorte, porque no último episódio serão sorteados sete vale-compras de mil reais. Quem assiste também concorre aí a vale-compras. Nessa batalha, nós temos aí a Valenia e a Valéria. Inclusive, a Valenia, ela entrou na repescagem, porque o Mandacaru se acidentou e aí ela ganhou uma oportunidade extra para participar. Assis, vamos deixar o convite para o pessoal de casa acompanhar a batalha hoje? Hoje, sete e meia, você não tem outro compromisso a não ser ficar na frente da Rede Ita, na sua TV, acompanhando Batalha de Vizinhos. Aproveite, participe, escaneie a tela, porque lá em janeiro você pode levar até sete mil reais em vale-compras. Obrigada, tá, Assis? Daqui a pouquinho, Batalha de Vizinhos na tela da Rede Ita, você não pode perder, junta toda a turma e bora aproveitar. Bruna Moraes para o Jornalismo da Rede Ita. Bruna Moraes para a Rede Ita.